Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o que esta alteração faz é proteger o patrão e desproteger o trabalhador também por força desta alteração e entendemos que é inaceitável, o trabalhador tem 5 dias para fundamentar a sua decisão e recorrer da decisão e o patrão tem 30. E, portanto, é claramente também por via do artigo 368 e da decisão do despedimento por inadaptação uma proposta inaceitável no que diz respeito a esta matéria e que nós entendemos que naturalmente tem que ser eliminada.